Fala galera de bem com a vida e de paz com o mundo, aqui quem está falando é Juninho Pereira e eu tenho esse canal do YouTube e também sou o baterista do grupo Tradição do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado a cada um de vocês que estão chegando no canal, estou muito feliz, de verdade, está aumentando significativamente o número de inscritos aqui no canal, muito obrigado a você que está chegando agora. Se você já é inscrito, já aperta aqui o joinha, muito obrigado por você estar comigo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e hoje não poderia ser diferente, estou aqui para falar de grupo Tradição, isso mesmo. Eu entrei no grupo Tradição no ano de 2009, no mês de setembro, tive um baita de um presente porque eu faço aniversário no final de agosto, 26 de agosto e eu tive um baita de um presente então entrando na família Grupo Tradição. Entramos no Tradição em 2009, no começo de 2010, janeiro de 2010, tive a alegria de ir para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fiz uma viagem para o exterior, sou eternamente grato aos meninos do Tradição e a todo mundo. Então gostaria que você desse uma olhada aqui nas fotos comigo. Gente, eu não lembro exatamente o nome dos lugares, mas quero mostrar para vocês, já de início essa foto aqui ó, empacotado até a cabeça. Esse aqui foi o hotel que eu peguei a minha chave, quando eu fui abrir a porta tinha os malucos lá, sentado, conversando, dois, três caras lá. E a hora que eu abri a porta ele falou, crazy man! E eu falei, eita pego, o que está acontecendo? Voltei para trás, fui na recepção, quem diz que eu consegui me comunicar? Ainda bem que eu falo um pouquinho em espanhol, a gente conseguiu se entender e explicar para o moço que tinha alguém no apartamento. Aquele ali é o Clério Braga, o Clério Samuel, o pessoal da equipe, muito bom, todo empacotado rapaz. Era um frio de verdade, um frio de gente grande ó. É aqui a placa de um carro de Nova Jersey, não sei quem é. Gente, um frio danado daquele, eu fiquei me perguntando, para que uma máquina de gelo? Porque lá, quando é frio, é frio, e quando é calor, é calor de verdade, viu gente? Eu também fui numa outra oportunidade, eu mostro para vocês, em 2011 eu fui para lá. Então essa máquina de gelo aí faz muita diferença. Ali está o Guilherme, esse é um lugar onde nós tocamos lá também. Eu era operador de áudio nesse tempo, viu gente? Fui como técnico. Aqui é um lugar, um restaurante espanhol, um frango muito bem temperado, muito bom. Estava com muito frio aqui, meu senhor. Paramos desse lugar para tomar um café. O café é cheio de coisas, aqueles cremes. Bom, momento único. Isso aqui é na Filadélfia, a gente chegando. Ô David, devo muito a esse cara aqui. Tudo da técnica, eu aprendi com esse cara aqui. Nós fomos em dois operadores para lá. Eu estava no monitor, se não me falha a memória, e ele estava no PA. Um dia ele fazia o som, outro dia eu fazia. Esse é o Edinho, o Rode também. Abraça Edinho, faz tempo que é que não se vê, companheiro. Eita, pega. Aqui é um lugar, nesse dia eu fiz o som. Não sei se você consegue ver, tinha as congas aqui, ali os surdos, a bateria. Eu lembro que nesse dia eu fiz o som em uma caixa. Tinha um outro falante de 15 e um drive e só. Nós estávamos com uma mesa LS9 locada. Esse aqui foi no hotel. Eu me lembro que nesse dia aqui, eu tirei essa foto, não tinha neve. Depois já tinha, muito bom. Olha aí o David, tirando foto, a galera tirava neve dali da calçada e ficava no canto, né? Olha, rapaz. Isso aí, minha cara. Isso aqui já é na Times Square, muito bom. Puxa, que saudade. O Hard Rock, legal. Esse aqui é um parque dentro de uma loja na Times Square, cara. Esse foi o maior castelo de Lego que eu já vi, brother. Muito grande. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Olha lá. Eu ficava muito pequenininho perto dele. Por isso que eu tirei essa foto aqui para a galera ter a dimensão de quanto era grande. Uma casa da Barbie. E aí, tem filhinhas. Sabrina e Mariani moram. A gente vai conhecer lá. Muito legal. Muitas luzes. Painel de LED para todo lado. E essa é a escada da fama. Posso dizer que eu passei na escada da fama. Essa é a escada vermelha. Foram gravados tantos clipes, tantos vídeos aí. Se você procurar, isso aí é um orgulho lá de Nova York, na verdade, dos Estados Unidos. E aqui... Ah, aqui é um lugar onde... Essa aqui é as roupas dos filmes, cara. Se não me engano... Não, não posso. Não vou falar de qual filme que é. Não me recordo. Olha aí. Um bando de coisa. As mãos do Bruce Willis. De verdade mesmo. Olha lá. Sylvester Stallone. As mãos do Jack Chan. Uma placa também. Achei muito fantástico isso aqui. Olha, cara. Esse cara aqui é o cara da Espera de um Milagre, né? Muito legal. Olha aí. O Anderson Nogueira. A gente andava junto lá, né, Anderson? Rapaz, que coisa boa. Olha aí. Cabelo curto. Eita. Todo machucado do frio. Nunca tinha visto tanto frio daquele jeito. Rapaz do céu. Que coisa doida. Olha o Samuca, rapaz. Samuel. Aprendi muito com esse menino. Tomando Coca. O Jefinho. O Jefinho, nosso gringo de gaiteiro do Brasil. Hein, Jefinho? Tá me devendo um vídeo de gaite, hein, companheiro? Rapaz, olha ali. Não te comia que nem uns doidos. Arapiraca aqui. O Edinho ali em cima. Eu estava aqui. Ricardo Martins, amigo do Grupo Tradição também. Faz tanto tempo que eu não vejo. É o Jeff e o Guilherme ali também. Ô, Gui, eu tenho um computador igualzinho esse hoje, hein, cara? O computador ralava na mão do Guilherme, hein, brother? Meu Deus do céu. Eu tenho igualzinho. Tá guardado ali. Uma hora eu mostro meus equipamentos velhos aí pra você. Olha aí. Cheguei lá no hotel. Muita neve lá fora. Gente, um período muito fantástico na minha vida. Jamais irei esquecer. Esse dia aqui tava muito frio, cara. É, muito mesmo. Gente, aqui foi um momento muito, muito, muito doido. Eu fui andando aqui, ó. Tá vendo onde o Guilherme tá lá? Então, cara, ali já tava muito fininho. Se você pisasse muito firme, você pra dentro da água. Por quê? Camada fina de gelo, cara. E quando eu vi aquilo ali, eu assustava, mano. Eu falava, puxa, mais um passo aqui. Eu tava pra dentro da água, cara. Tava empacotado. Eu e o Guilherme. Eita, Gui. Meu senhor, cara. Olha isso aí. É o tempo, hein, mano. Arapiraca. O Ará. Ele devia ser no aeroporto. Ah, sim, aeroporto. Foi no aeroporto em Guarulhos, já. Guilherme, o Edinho, o David. Muito bom. Samuca com o passaporte de todo mundo na mão, rapaz. Vou te falar. A gente não fazia exatamente nada. O Samuel organizava tudo. Era um cara que corria atrás. Cara, um irmãozão. Samuca, aprendi muito com você, brother. Forte abraço. Eu, o Edinho, Anderson Nogueira. Pra variar a tradição, sempre no McDonald's, né? É tradição. Ó o Vlad aí, cara. Nessa hora nós já estávamos com o nosso passaporte, passagem na mão. Já dentro do avião. Ó o Carlos Dias, cara. Falamos do Carlão esses dias aí, hein, cara? E aí, agora já lá, então. Essa blusa aqui eu peguei emprestado do Magro, se não me falha a memória. Né, Magro? Será que é? Uma blusa de couro. A gente pegava essa neve aqui, cara. Esse dia foi uma bagunça. Eu não tenho os vídeos mais. Não sei o que foi feito dos vídeos. Cara, mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha passagem pelos Estados Unidos da América em 2010. Um período muito fantástico na minha vida que eu jamais irei esquecer. E eternamente grato aos meninos do Grupo Tradição. Porque logo que eu entrei, eu entrei como operador de áudio, fazia o monitor e já chefe da equipe. Isso mesmo, galera. Outra eu que trabalhava no estúdio, não tinha nenhuma experiência com áudio na estrada. Sempre admirando muito. Quando eu entrei, era o Munhá que estava se desligando ou algo assim. Eu não lembro muito bem. Mas o David e o Munhá me deram uma baita de uma força. Eu já entrei na era das mesas digitais. Já vinha a LS9, a M7 e algumas outras. Às vezes pegava uma mesa analógica também. Mas eu estudava muito. Ligava o computador e não parava, mano. Eu estudava que nem um louco. Eu tinha um notebook, eu baixava o aplicativo das mesas, ajeitava. Cara, foi uma fase muito fantástica. Então, tudo na minha vida fez muita diferença. Inclusive, esse período que eu entrei aí, indo para os Estados Unidos, eu não acreditava naquilo tudo que eu estava vendo. Nós entramos no avião aqui, devia ser... Não, não posso falar. Eu acho que era tarde. Quando foi de manhã, nós estávamos lá já nos Estados Unidos. Nós fomos direto para Nova York. Pousamos lá no JFK. Muito frio, muito frio de verdade. Tem alguns vídeos na internet, se você ver aí. Grupo Tradição 2010 nos Estados Unidos. Os meninos fizeram vídeo. O Pecóis fez, o Guilherme fez, o Jefinho. Toda essa galera. Beleza, gente. Espero que você tenha gostado de ver essas imagens comigo aí. Muito obrigado a cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal. Que estão ficando, permanecendo comigo. E eu estou recebendo feedback aqui. A galera está gostando muito desses vídeos aqui. Em formato de reação. Eu vendo as coisas, comentando, compartilhando. Eu acho que esse formato é muito legal. É muito intimista. Se eu não falei de você, espera que em algum momento eu vou falar de você. Com certeza. Se você quiser deixar uma sugestão. Juninho, dá uma olhada nesse vídeo na internet aqui, cara. Eu faço também esses reacts aqui. Olhando vídeos na internet. Por que não falar dos amigos? Por que não gratuitamente espalhar a divulgação de um artista? Seja ele qual for o artista. Ou também pode ser artista, pode ser músico, algum escritor de livro. Na verdade, eu estou aprimorando a ideia que eu tive do canal. Que foi fazer o quê? O quadro como é que é. Mas só que esses vídeos hoje estão saindo no quadro tempo bom de verdade. Porque estamos falando de um tempo. Joia? Um abraço para vocês. Então, você viu, né, gente? Se deixar, eu vou falando bastante. Eu vou emendando a galopeira. Mas é desse jeito. Um forte abraço a você. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até agora. Tenha paz, alegria, felicidade e até o próximo.